Agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala que no quinto e último dia da visita da Comitiva de Santa Catarina a Portugal, uma equipe encerrou a programação, essa equipe visitou as cidades de Fátima e de Nazaré, dois polos turísticos que movimentam a economia do país, olha só. A devoção à Nossa Senhora de Fátima fez da cidade que carrega o nome da Santa, um dos maiores centros de peregrinação do mundo. A menos de 140 quilômetros da capital, Fátima é a segunda cidade que mais recebe turistas no país, atrás apenas de Lisboa. Em 2023, mais de 6 milhões e 800 mil pessoas passaram por aqui. Conforme a reitoria do santuário, 70% dos visitantes são estrangeiros. O turismo religioso é o principal fomento da economia da localidade e tem apenas 11.500 moradores. Só no ano passado, a atividade movimentou quase 22 milhões de euros. Observar as estruturas para receber os visitantes e a dinâmica do turismo religioso fez parte do objetivo da Comitiva Catarinense na sua passagem por aqui. Mais uma referência de atividade econômica que pode ser reforçada no Estado. Do alto do farol de Nazaré, onde a Praia do Norte, em seus dias de ondas tímidas, segue dando espetáculo, a comitiva fechou a agenda de compromissos em solo português, com resultados celebrados pelo governador Jorginho Melo. Primeira providência que eu vou tomar quando chegar em Santa Catarina. Vou convidar a rede hoteleira de Santa Catarina para que a gente, em conjunto, possa construir projetos para receber essa demanda, porque vai aumentar. Vai aumentar em muito. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos que estar mais preparados para poder receber, faturar em cima do turismo, que é uma fonte de renda, de desenvolvimento muito grande para Santa Catarina e para o mundo. Portugal nos mostrou isso e comprovou. Então, nós estamos com essa porta aberta, precisamos fazer a divulgação, precisamos atender bem os turistas que vão começar, os europeus, irem para Santa Catarina e eu acredito que é uma porta muito forte onde a Fê Comércio vai atuar junto com o SESC e o SENAC e nós temos que dar muito bem preparados. No passeio por Nazaré, o casal de catarinenses que agora vivem em Portugal celebrou a possibilidade de a terra natal passar a ser conhecida por aqui. Nós sempre dizemos que Santa Catarina é o melhor estado, obviamente nós defendemos muito nosso estado, mas não é por politicagem, é mesmo uma questão de gosto. Santa Catarina, quem mora lá sabe, conhece a qualidade de vida, a educação, a segurança. Nós sempre dizemos que Santa Catarina é o melhor lugar para se morar no Brasil.